Os dourados já morreram todos, peixe cachorro também, pintado, cachara, as arraias, eu não sei se dá para ver no filme, mas você imagina 10 quilômetros para cima, uns 30 quilômetros para cima, um tanto para baixo, um tanto para cima, com essa destruição toda. Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Me chamo Rafael, sou daqui da região de Dourados, Dourados e Itaúm. Eu estava agora de tarde aqui em casa, e meus pais mandaram um vídeo para mim do que está acontecendo lá no Pantanal, da região de Corumbá, Corumbá MS. E falando que já aconteceu, está acontecendo novamente a D-Quadra lá no Pantanal. E para vocês que não conhecem, pessoal, a D-Quadra é um fenômeno que acontece, não todos os anos, mas quando acontecem as queimadas em volta do Pantanal, logo mais vem as chuvas e vem descendo todo aquele material, aquelas flinges, para dentro da região alagada. O Pantanal vai subindo e vai trazendo todos esses materiais de queimas, onde vai acontecendo a falta de oxigênio para os peixes. Daí, os peixes começam a encostar nas beiradas, faltando oxigênio, uns morrem, outros acabam escapando para as regiões de alagado. Mas a coisa é muito triste, pessoal, muito triste mesmo. Não é um vídeo meu, mas os meus pais encaminharam para mim o que está acontecendo hoje lá no Pantanal. É o que realmente está acontecendo hoje lá, pessoal. Então fica com o vídeo aí. Deixa o like para a gente. Vamos mostrar para o pessoal aí, para quem não conhece adequado, o fenômeno que acontece lá no Pantanal. Com a grande mortalidade de peixe, galera. Vamos lá, deixa o like para a gente. Vamos que vamos. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.